E finalmente se estamos com mais uma edição do canal que te mantém informado no mundo automotivo em poucos minutos aqui no YouTube hoje a bordo do Citroën C4 Cactus 2022 e sem mais de longas começamos mais uma vez lá na Toyota marca que anunciou ter atingido 25 mil unidades comercializadas de veículos com a tecnologia híbrida flex no país feito que teve início lá no finalzinho de 2019 com o veterano Corolla Sedan bom talvez você não saiba aí mas esse conjunto da Toyota estava sendo desenvolvido bem antes de 2019 porque tudo na verdade começou lá em 2015 e o sucesso foi tanto que a tecnologia também chegou ao SUV Corolla Cross além disso a Toyota também foi a primeira montadora a adotar a propulsão híbrida em larga escala ao equipar a primeira geração do Prius com o conjunto ainda em 1997 de acordo com a marca inicialmente as vendas desse tipo de sistema estavam projetadas para representar entre 15 e 20 por cento do mix dos Corollas tanto o Sedan quanto SUV no entanto hoje soma 22 por cento a marca também afirma que os seus modelos híbrido flex já ajudaram a reduzir a emissão de dióxido de carbono em 5.870 toneladas em apenas 24 meses e como você acompanhou aqui no canal na última edição tanto Yaris quanto a Hilux são os mais cotados para receberem a tecnologia em breve e enquanto aqui no Brasil o novo Hyundai Creta mal fez a estreia do visual atualizado lá fora as coisas estão bem adiantadas e o SUV começa a dar as caras ostentando a mesma frente do novo Tucson espia só vendido por lá com esse visual polêmico desde 2019 o modelo já está com um tempo suficiente de mercado para ganhar a chamada restilização de meia-vida com isso ele passará a ficar alinhado com o desenho dos modelos Tucson e Santa Cruz e a coisa lá funciona tão mais rápido do que aqui que a estreia do modelo renovado já acontece no próximo mês em novembro tendo como início é claro os países asiáticos bom inclusive os teasers divulgados pela marca antecedem bem o facelift e como de costume as maiores alterações estarão concentradas na parte da frente mas obviamente também contará com rodas inéditas e pequenos detalhes que só serão revelados no dia do seu lançamento e só ressaltando que no Brasil essas mudanças não serão aplicadas tão cedo assim pelo menos não antes de 2025 E depois de surpreender o mercado por atingir 4 mil unidades comercializadas em apenas 48 fucking horas o Fiat Pulse volta aos holofotes novamente apresentando resultados bem expressivos porque já são cinco mil e quinhentos exemplares reservados em somente 96 horas números que se referem a sua pré-venda bom e segundo a Fiat os pedidos até ou então foram realizados apenas por pessoa física essas que fizeram pagamento antecipado aquele famoso sinal no valor de três mil reais obviamente que a marca está bem feliz com esse resultado porque demonstra né que o público teve uma ótima aceitação pelo modelo e foi através do Pulse que a marca lançou o seu inédito motor 1.0 turbo 200 flex motor que será utilizado em outras marcas do grupo Estelantes e além desse o pequeno SUV também conta com a opção do motor 1.3 Firefly aspirado e em breve também contará com o esportivo Abarth e seus 185 cavalos do motor 1.3 turbo T270 só uma dica aqui para vocês esse carro já roda em teste para identificar ele é só olhar suas rodas porque ele tem cinco furos então fica aí a dica e o mercado automotivo brasileiro apresentou nos últimos dois anos uma alta gigantesca nos preços de todos os modelos disponíveis e em decorrência a isso os sedãs médios estão se aproximando cada vez mais dos 200 mil reais imagina então as picapes médias que lá em 2019 tinham mais menos esses preços pois é o primeiro modelo médio a quebrar a barreira dos 300 mil reais é a Volkswagen Amarok a versão em questão é a v6 Extreme que devido ao reajuste na tabela ficou até 7.090 reais mais cara agora e agora não sai por menos de 306 mil 190 reais ficou carinha brincadeira né pois é como o aumento foi para toda a linha nem mesmo a versão base da picape escapou aquela que tem o motor 2.0 turbo diesel porque ela foi dos 254 mil 590 para 260 mil 500 e 50 reais e isso basicamente faz da volta a Volkswagen Amarok a picape média mais cara do Brasil um título nada agradável e só para variar um pouco apesar dos aumentos nada muda no pacote de equipamentos do modelo e nem em seu conjunto mecânico e ainda na Volkswagen informações apuradas pelo Mob Auto revelam que o Tiguan não está mais sendo feito ofertado no Brasil informação que inclusive foi confirmada pela marca mas fique tranquilo porque isso não é um adeus e sim somente um até logo visto que a própria Volkswagen contou que já está se dedicando para trazer o novo Tiguan ao Space 2022 no próximo ano modelo que além de trazer visual revisto também vai vir com novas tecnologias a principal delas acredito eu tem tudo para ser a versão híbrida de 245 alasões 40,8 kgfm de torque e câmbio DSG automatizado de dupla embreagem e 6 marchas este que inclusive deve ser o primeiro dos cinco eletrificados que a marca prometeu ao Brasil mas não espere por preços abaixo dos 250 mil reais e além do Tiguan 2022 novos flagras da revista carro e revelam que a marca voltou a testar no país o Nivus com o conjunto do finado Up TSI esse mesmo o bom e velho 170 TSI com câmbio manual de 5 marchas ainda não há muita certeza se essa configuração será ofertada para nós aqui no Brasil mas lá na Argentina é certo a novidade vai fazer estreia ainda nesse ano de 2021 bom de qualquer modo a vinda do Nivus 170 TSI parece fazer bastante sentido agora com o lançamento do Fiat Pulse e eu acredito que ele pode sim se tornar uma resposta da marca ao seu rival agora comenta aqui embaixo o que que você acha Nivus 170 TSI sim ou não falei que eu quero saber a sua opinião o latim N cap divulga nesta semana mais uma bateria de resultados e entre os dois modelos submetidos aos testes apenas o Toyota Yaris nos interessa só que o veredito não foi dos melhores não porque o modelo conquistou apenas uma estrela de proteção de cinco possíveis fora que o resultado veio acompanhado de muita polêmica bom produzido aqui no Brasil a versão avaliada pela entidade trazia dois airbags e controle de estabilidade tanto o sedã quanto o hatchback e de acordo com os novos protocolos do N cap e o compacto atingiu 41,43 por cento na proteção aos ocupantes adultos e 63,85 as crianças já no quesito de proteção de pedestres e usuários vulneráveis de estrada foram 61,63 por cento enquanto em sistemas de assistência e segurança ficou nos 41,86 por cento bom entre os pontos fracos apontados pela entidade estão a ausência dos airbags laterais de cabeça e corpo e a fraca proteção no impacto lateral principalmente por ter aberto uma das portas o modelo também apresentou uma proteção marginal na chicotada cervical e também faltou com aviso do cinto de segurança do passageiro só que a polêmica surgiu logo em seguida porque lá em 2019 o mesmo modelo for atestado conquistando quatro estrelas de proteção tanto para adultos quanto para crianças só que no entanto a entidade diz ter reavaliado o teste observando que uma das portas também se abriu durante o impacto lateral fora isso também notaram que o sistema de aviso do centro de segurança do passageiro não detectou corretamente o DOOM o boneco que faz o papel lá do passageiro sendo assim a sua nota foi rebaixada para três estrelas de proteção aos adultos e isso basicamente significa que ele recebeu uma bela rebaixada retroativa nem sei se isso existe mas eu sei que foi justamente isso que acabou gerando críticas à entidade afinal como que eles não observaram isso antes de qualquer modo isso não vai mudar o resultado atual e o compacto só tá com uma estrela de proteção agora é com você o que que você acha da credibilidade do latim ncap você tá do lado das pessoas que acham os testes justos ou você tá do lado do pessoal que acha os testes injustos comenta aqui embaixo a sua posição E aí curtiu então deixa o seu like aqui embaixo esmaga o dedão faz o que você quiser mas não sai desse vídeo é claro sem deixar o seu precioso gostei lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui do canal se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vive surgindo mundo afora de quebra me e siga lá no Instagram porque eu também vi postando umas coisas bem legais inclusive desse cara aqui agora ficam esses outros vídeos clicáveis aqui no finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito no canal valeu galera um grande abraço uma ótima sexta Fire aí para todo mundo um ótimo final de semana vai ser feriado né se não for se for um bom feriado se não for um bom feriado também valeu um grande abraço e até a próxima